Fala galera abençoada, pessoal vou dar uma dica aqui da escala blues, muita gente pensa que a escala blues é só tocada no blues, no acorde 7, da dominante E não é verdade galera, aqui eu estou usando a sétima da dominante Eu poderia usar a escala blues também em cima da sétima maior, vou explicar para vocês aqui, uma forma aqui Ó, dó maior com sétima maior, ok? O que eu vou pensar aqui galera? Eu não posso tocar a escala blues do dó, que seria Não daria certo, o que eu vou fazer? Eu vou usar outra escala blues em cima desse acorde de dó com sétima maior Dó com sétima maior, o que eu vou pensar? Eu vou pensar no relativo O relativo de dó o que é? É o lá menor, então eu vou tocar o lá blues Entendeu? Eu vou tocar o lá blues, que seria, eu não vou explicar a escala blues aqui A dica não é para ensinar a escala blues, é para quem já toca a escala blues, ok? Então eu vou usar, pensa, eu penso um acorde com sétima maior, dó com sétima maior que eu estou fazendo aqui E o que eu vou pensar? Vou pensar no relativo dele, que é o lá menor Aí eu vou tocar a escala blues de lá A gente fala a escala blues de lá, seria isso aqui Tá vendo? Os dó com sétima maior Eu pensei no relativo menor, que é o lá menor e toquei a escala blues do lá Que eu não vou explicar aqui É para quem já conhece já, a escala blues E também, outra forma de você pensar, isso aqui galera, é pensar harmonização Outra forma de você pensar no relativo Dó, o relativo é o lá, então eu vou tocar a escala blues de lá Só que aí também eu vou pensar na quinta da quinta Tipo aqui, eu vou pensar, é o seguinte Como que eu vou fazer isso? Vou explicar isso para vocês aqui O lá, eu vou pensar na quinta do lá O que é a quinta do lá? É o mi Então eu também posso usar um mi blues em cima de um dó com sétima maior Entenderam isso? Vamos recapitular Fica bagunçado, né galera? Dó, eu vou pensar no relativo dele, que é o lá Então eu vou tocar a escala blues Agora eu vou pensar na quinta do lá Não vou pensar em dó, vou pensar na quinta do lá O que é a quinta do lá? É o mi Então eu vou tocar um mi blues também em cima de um dó com sétima maior Ok galera? Então eu penso Quando eu toco um acorde com sétima maior Para mim, sempre é para improvisação, galera Você está improvisando um dó com sétima maior lá Ou um acorde com sétima maior Você vai pensar, não interessa o acorde Acorde com sétima maior Você pensa no relativo dele, nesse caso eu estou pensando em dó O relativo é o lá Também vou pensar no quinto grau do lá Que é o mi Também Fica a dica aí galera então Ok? Forte abraço Deus abençoe